Se você quiser saber como participar dos vídeos, só é você clicar no link aqui na descrição ou no cardizinho aqui em cima. Falou! Se você quiser saber como participar dos vídeos, só é isso aí. Se você quiser saber como participar dos vídeos, só é isso aí. Se você quiser saber como participar dos vídeos, só é isso aí. Se você quiser saber como participar dos vídeos, só é isso aí. Se você quiser saber como participar dos vídeos, só é isso aí.